Boa noite pessoal, daqui até cá o segundozinho, pessoal desta vez meu vizinho extra de hoje e hoje vou pedir uma coisa que muitos já me pediam há muito tempo, que era um videozinho do meu setup e do meu quarto, que era o que a maior parte da gente pedia, por isso eu vou juntar os dois, bem manos, videozinho de setup e de quarto, ou seja, vai ser tudo junto. Vou mostrar o meu quarto todo e o setupzinho, ok? Eu vou dividir isto mais ou menos por duas partes, não um video, mas não um video em duas partes, mas vou organizar. Bem, se vocês bem já conhecem o meu quarto, a partir de agora vocês não me vão ver a mim, ok? O meu quarto eu gravo aqui nesta parte e nesta parte tenho tipo as minhas coisinhas. Normalmente eu estou a gravar assim porque estou a mostrar-vos mesmo como é que eu tenho sempre o green screen para vocês perceberem, mas vou-vos mostrar também as prateleiras, ok? Por isso vão ter uma visão diferente do meu quarto. Câmara foca? Exatamente. Prontos. Bem, desde já, pessoal, bora lá deixar um likezinho. Não, isso tenho nem o que dizer a vocês. Bora deixar um likezinho já há muito tempo que andavam a pedir video do setup, há muito, muito tempo. Por isso, bora tentar chegar aí aos 10 mil likes neste video extra, irmãos. Do it, do it. Força aí, bora tentar chegar aí aos 10 mil likes neste video. Desde já. Obrigado a todos, pessoal, ok? E não comecem já a dizer mimado, rico ou qualquer coisa assim. Não, manos, porque eu esforcei muito para ter o setup. Tudo o que vocês vão ver aqui hoje começou-se simplesmente, digamos, a partir do YouTube num portátil das escolas de Easy Game Force. Começou daí e girou isto tudo. Muito, muita força, muita dedicação, muito carinho também da vossa parte e força também todos os dias. E com vários anos de dedicação, amor ao que faço, também isso, consegui, digamos, girar aqui um grande setup, um grande quarto para mim. Eu amo, é aqui que eu trabalho e é aqui que eu me sinto bem. Por isso, bora lá para o setup. A partir de agora, vocês não veem. Prontos, eu vou gravar tudo mais antes para vocês perceberem. Minha porta de quarto aqui, né? Vocês podem ver, tem sempre meia dúzia de casacos lá pendurados. Quem é que não pendura casacos nas portas de quartos? Depois temos logo aqui este placarzinho que eu posso já mostrar. Normalmente eu aqui só meto cartazes e pronto. É só isto. Antes eu metia desenhos, só que depois começaram a ser milhões de desenhos. Então, tive mesmo que parar de meter desenhos. Bem, este é o cartaz de Lisboa Game Music do ano passado, de 2014. Depois tivemos um cartaz feito por um inscrito do Meeting do Porto. Pá, eu achei este cartaz muito giro mesmo. E o cartaz de Lisboa Game Music deste ano, que foi feito pelo Trash Tunes. Também está brutal mesmo, brutal. Depois aqui, meti só aqui um hashtag que um inscrito me mandou. Aqui meti tipo uma foto que eu achei bem engraçada, tipo Tiago Ski-Dots. Isto também gostei. Os meus três autoclantes do Wii. Também gosto bem deles. Aqui da... opa, olha isto até falta aqui um pino. Tenho que meter aqui um pinozinho. Isto chama-se da Pixelmonia, qualquer coisa. Pixel Fredo, Fredo Pix. Qual é o que eu disse? Não me sei de não ver eles enviaram para o apartado. Também achei super giro, super cute. Aqui a minha palavra passa na internet, que está atrás disto, por isso não vou rolar. Ué, ué, ué. E aqui o ID, que foi um inscrito me que mandou. Depois não tenho aqui mais algum espaço, mas como podem ver, já está praticamente todo preenchido. Bem, antes de irmos desta parte e esta, temos aqui, pronto, a minha janelazita. Ah, o cartaz da UID, pronto. Está bem difícil, eu adoro este macaco, para caso fica fixe, dá-lhe o doar ao quarto. É caminha, caminha, caminha aqui. Janelinha. Ali, o meu bonequinho do Amumu. Depois aqui em cima temos o Prémios Vídeos de 2014. Um porozito, poro bem fixe, depois o meu orgulho, que é a placa de 100 mil inscritos. Está sempre ali mesmo. Um desenho que foi oferecido por uma amiga minha, a Sarah. Muito giro este desenho, adoro este desenho, muito fixe mesmo. Um Blitkunk. Blitkunk. Um, eu não quero enganar-me, o Leon. Não tenho certeza daquele nome Pokémon. Tem ali um Tweety, no meio do Creeper e do Pokémon, mas não dá para ver. Olhem ele ali a espreitar, ele tipo, olhou. Um Creeperzito. E um mínimo, um mínimo. Depois a minha caminha. Não, calma, tem ali a máscara de cabal, um cascola do Benfica. Já sabem que eu não ligo muito a futebol, não tenho jeito. E a minha cama, que tem aqui um cãozinho. Ué, 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 fim. Depois tem estes dois chapéus, que ainda vai sair aí em vídeo. Que é de uma loja, de uma rapariga de 5 estrelas, muito simpática, que me forneceu estes dois chapéuzinhos, tipo. É chapéus e depois tem, tipo, para meter as mãos. Este aqui não tem. Isto é super fofo, mano, já sério. Eu tenho usado isto, por isso é que está em cima da cama. Porque eu tenho usado, ok? Bem, passando ao setup, não. Vamos primeiro aqui à prateleira. Eu meti aqui este foco ligado. Vocês sabem que eu tenho dois focos. Por isso é que a luz agora está meia mamada. Mas eu tenho dois focos. Tenho aquele ali e este aqui. E eu liguei para vos poderem mostrar isto direitinho. Prontos, antes de mais, aqui em cima é só caixas. Acho que isso não é, digamos, do vosso interesse. Porque é caixinhas, ou seja, é praticamente todas as caixas do meu setup. Vocês podem ver ali que tem a minha caixa da web. Dos meus dois ratos que eu tive. O Razer Dead Adder e agora o Chrome. O meu teclante, que é o Ozone Strike Pro. O meu processador do PC novo. Mais uma máscara do Zona Animals. A caixinha da Neo Nintendo também está ali. Está ali outro Pikachu. Ali um Popo. Não, é um Pooh. É um Pooh. Um Timu. Um pinguim ali. O chapéu do Timu. Depois ali me usa bonecos. Depois tem aqui as duas caixas dos meus astros. Xbox. A Steam Link e o comando da Steam. A caixa da Wii U. Componentes do meu computador. Aqui. Tirando o processador que está ali ao lado. Depois aqui é a caixa da PS4. Do Guitar Hero. E do meu computador. E aqui uma esponja de Creeper. Bem. Agora as prateleiras. Vamos começar daquele lado. Isto é complicado porque eu tenho aqui o Fox no meio. Infelizmente uma quarta não é muito grande. Em termos de prateleiras. Temos aqui esta que tem um quadro feito por um inscrito ali atrás. Um gorrozinho da Wii. Um, dois, três, quatro, cinco, seis chapéus da Wii. Mais este aqui sete. E aqui está um gorro. Não sei se vocês conseguem ver mas é o gorro hashtag whisky. Deixem-me passar para o outro lado. Resumindo. Daqui vou fazendo assim. De cima para baixo. Deixem-me só virar o foco para vocês terem mais luz. Ok. Perfeito. Esta é a primeira prateleira. Oi. Olha lá vai o Fox. Meu Deus. Esta é a primeira prateleira da Wii Zita. É só o mesmo tipo os chapéus que eu costumo deixar aqui. Normalmente eu gravo com alguns. Não sempre. Agora como estamos em inverno não gravo muito. Aqui as minhas câmaras. GoPro. E esta que está aqui a tampinha desta. Pronto. Normalmente ela está ali pousada. É GoPro e esta. Aqui. E aqui. Digamos que são coisas extras. Tem aqui este chapéu do Mario. Que foi mudado pela nossa parceria AlterCore. Isto saiu numa caixa da Like a Player. Isto foi a EcoPlay que mandou o do Fallout 4. Tem aqui a minha camisolinha da seleção. Não tem aqui as outras. Não. Estão aqui de baixo. Aqui as minhas camisolas de futebol. Que digamos que são de tipo de coleção. Aqui um pósterzinho do Star Wars. Isto. E depois aqui é arrumações. Não é assim nada de jeito. O meu overboard aqui no chão. Que é lá um bocadinho grande. E as minhas pantufas super fofas. Este overboard é muito divertido. Bem. Agora começamos aqui por baixo. Tem ali uma cesta. Isto aqui é uma caixinha. Uma caixinha não. Uma malinha que eu levo normalmente as câmaras. Etc. Uma cestinha em que tem aqui uma almofada coração. E uma bola. Que vocês já viram a bola no vídeo do Euro Soccer. Se não me ajude no canal. Pois esta. Dediquei digamos. A nossa parceria da Color Master. Várias coisas que eles já me enviaram. Não preciso estar a enumerar. Vocês veem. Imensa. Que já foi a ajuda deles. Aqui. Digamos que as coisas que normalmente eu acho mais bonitas e que eu mais gostei que recebi em eventos e em apartados. Carambito. Uma pulseira. Umas canetas. Uns gormites. Uma Game Boy Advance. Li o Thor. Um quadrozinho. Tirando a espada do Minecraft. Que eu comprei no Ebay. Pá. Eu não posso meter tudo que os inscritos dão. Senão nenhum armário inteiro destes aqui servia. Por isso tive que selecionar apenas só algumas coisas. Não fiquem tristes. Depois. Aqui em cima. É das prateleiras que eu mais gosto. Vou-vos tentar dar assim um focus. Esta é das prateleiras que eu mais gosto em minha casa. É uma grande coleção que eu comecei apenas com dois bonecos. E agora está o que está. São tipos de mini bonecos de coleção. Tem ali Tomandjani. Umas meiasitas. Sim. Aquilo ali são umas meias da Estetar Organiza. Depois aqui. Inúmeros. Mas inúmeros. Bonecos. 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 São mesmo boias. Tentei reparar. Eu vou-vos mostrar assim de cima. Não sei se vocês conseguem-me ver bem. São mesmo boias bonecos, mano. Mas é tudo coisas que eu curto. Percebem? Alguns nem sei o que são. Mas outros. A maior parte deles são coisas que eu curto. Mas são mesmo boias, boias, boias bonecos. Agora vamos passar para ali. Deixem-me apontar o focos. E passar para o outro lado. Sem o focos cair de preferência. Deixa eu lá ver. Oi. Vá mano-nos. Ok. Prontos. Aqui. Temos uma das prateleiras que também digamos que é... Peraí. Deixem-me só ajeitar o focos, mano. Peço desculpa. Temos uma das prateleiras. Posso não dizer que seja a minha preferida, mas... Minha preferida mesmo tipo esta aqui. E esta do apartado. Mas esta aqui também gosto bastante. É digamos as minhas coleções. Não sou muito colecionário estes tipo bonecos gigantes. Porque são um bocadinho caros. E ocupam muito espaço. Mas isto aqui foi-me oferecido uma vez pela Gaming Replay. Quando houve lá um meeting. De Mortal Kombat. Está muito fixe mesmo. Aqui estes pizinhos Fallout 4 foi daí que eu falei. Depois tem aqui imensas coisas de jogos. Vocês podem ver. Desde Batman. Skyrim. Isto aqui é de Skyrim. Tenho quase certeza. Não tenho certeza. Aqui o Martel Thor também está muito fixe. Tem ali esse símbolo de... Não. Símbolo não. O bonequinho de Assassin's Creed. O de Dead Note. Tem aqui o de... Ah como é que se chama? Phantom Pain. Como é que se chama o jogo? Metal Gear. Metal Gear. Exatamente. Metal Gear. Tem aqui o do Just Cause. Depois tem aqui o do God of War. Pá. O Kratos. Está muito fixe aqui com a cabeça da Medusa. Digamos que são tipo assim algumas... Figuras mais bonitas. Digamos. Prontos. Depois tem aqui pendurado. Um chapéuzinho do Fizz. E aqui em baixo. Outra prateleira cheia de bonecos. Estes aqui já são bonecos. Digamos mais tipo de coleção. Com um pouco mais de cuidado. Digamos assim. Prontos. Embora estes dois. Flashes. E o Hulk. São bonecos dos jovens kinders. Aqueles gigantes. Minims ali. Tem ali uma caneca que foi inscrito que me deu no Metino Lisboa. Mais bonequinhos. Isto é tudo de Outer Cores praticamente. Vocês podem ver. Bué. Bonequinhos de Minecraft. São coisinhas tipo... Sou panelirice. Digamos assim. Mas eu gosto. Percebem? São coisinhas mínimas. Mas eu gosto mesmo muito de ter estas coisinhas. Embora não lhes dê uso. Eu gosto que elas estejam aqui na minha prateleira. Percebem? Gosto mesmo muito. Depois passamos aqui para a outra. Que é. Esta é dedicada a Color Master. Esta é a Gamershop. Alguns dos componentes que eles também já me deram. Algumas lembrançazinhas. Etc. Também estão todas aqui. Se vamos passar para a prateleira de baixo. Só tem mesmo a mochila. Esta é a que se aqui. Prontos. Normalmente é onde eu meto. A mochilha mochila. Esta é a que se aqui. Que quase nunca está ali. Porque eu estou sempre para usá-la. Depois aqui. Ya. Eu meto roupa aqui. Alguma roupa eu meto aqui. Quando sei que quero. Às vezes vou vestir no dia seguinte. Porque andei pouco. Ou assim. Prontos. Normalmente. Não toda. Algumas também são da Weed. Para fazer vídeos. Etc. Eu deixo ficar aí. Depois temos aqui. Outra prateleira da Rocato. Que a Rocato também. Digamos. Não sendo parceira do canal. Mas. Já enviou muita coisa mesmo. Para mim. Foram 5 estrelas. Por isso. Uma prateleirinha dedicada a eles. Digamos assim. Também com vários produtos da Rocato. Depois. Aqui. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa que não posso mostrar. Não. Não tem. Pronto. Depois aqui. Tenho os meus autoculantzinhos. Os psiqui. Etc. Tenho as pulseiras SXI. Só tenho 4 aqui. Mas ainda tenho mais no tecido. Tenho aqui um perfumezinho que eu comprei. Isto aqui é um perfume. Gosto bastante. Este foi a clave que me deu. Nossa Senhora de Fatima. Aqui um póster. Um inscrito que eu tenho que meter num quadro. Está muito épico. A minha coleção de relógios. 5. Sim. É uma coleção. São 5. Mas é uma coleção. Aqui a minha carteirazinha. A carta. A fita cola. Isto foi quando eu estive a embrulhar. Oi. Deixei aqui no papel. Isto foi quando eu estive a embrulhar os giveaways para enviar. Isto foi o Diário do Banana. Que é um livro que a Claudia mesmo estou pedindo no comboio. Isto é um cartão que me deram no Comic Con. Na Comic Con. Depois. Outima prateleira aqui do meu armário. Super hiper mega gigante. Deixa eu passar para aqui. É esta aqui. Que eu antigamente. Se vocês bem se lembram. Eu tinha os jogos aqui em cima. Mas como podem ver. Esta madeira até já está curva. Por isso eu tive que tirar peso de lá. E decidi tirar os jogos. E então os jogos passaram para aqui agora. Como os jogos também. Tem aqui digamos as minhas naifas todas. Estas aqui não cortam. Mas esta. Esta. Esta cortam e muito. São as minhas 3 carambites. Carambite Assassin. Esta aqui. Carambite Slaughter. E Carambite Tóxico. Depois tem aqui uma Butterfly. Que foi oferecida por um inscrito. Na Lusboa Games Week. E duas. Que eu não sei o que é isto. Que foi. Não sei o nome. Foi oferecida no Iberani. Ok. Temos a posicionar melhor. Prontos. Aqui tem alguns jogos. Da Wii U. Tenho 3. Isto não está a focar 100%. Para não. Não. Mas pronto. Só para vocês perceberem. Da Wii U. Tenho 3. Mario Party. Splatoon e Mario Kart. Depois tenho 2 para a Nintendo 3DS. 1 para a Xbox One. Aliás. Tenho 2. Mas 1 é digital. Depois tenho aqui 2 edições especiais. Que é Mortal Kombat e Fallout 4. Aqui 2. Pop Figures. Que eu adoro Pop Figures. Aqui são 3 cópias. Também originais. Mas estas não vieram com capa. Aqui 4 pindezinhos do Isky. Do Bisky. A coleção da Sharted. 1, 2 e 3. Depois jogos de Playstation 4. São estes únicos jogos de Playstation 4 que eu tenho. E aqui mais algumas Pop Figures. Que eu gosto bastante. Esta aqui. Esta. Não é que estou. Aqui. Foi um inscrito que me deu. Pá. Prontos. É a minha coleçãozinha. Não é assim grande coisa. Mas prontos. E pronto. Resumindo. Este armário que está aqui. Grande da bicho. É isso. É isso. Resumindo assim muito rápido. É o que vocês viram tudo. Ok? Por isso sou uma grande coleção. Claro que depois tenho que levar com este green screen na frente. Quando eu quero fazer vídeos. Ok? Prontos. Eu tenho que só tirar o foco daqui. Vocês vão lá com a imensa luz agora. Tenho só que afastar um bocadinho o foco. Espera atrás. E desligar. Vou aqui a ficha e desligo. Ah. Já agora que vim aqui. Prontos. Aqui tenho um tripé. E um. Isto foi bem no apartado. Que eu não tenho que fazer vídeo apartado. Prontos. Agora está aqui o foco. Vamos só. Deixar aqui a ficha. E. Passamos para aqui. Prontos. Resumindo. Agora. Isto é a parte do meu setup todo. O meu green screen é gigante. Eu sei. Eu sei que é gigante. Mas tem que ser assim para ficar digamos perfeito. Não fica 100% perfeito. Mas fica perfeito em termos de. O green screen pelo menos não aparece. Normalmente posiciono como estava. Quando quero passar deixo mais ou menos assim. Prontos. Ele tapa ali aquilo tudo. E eu venho aqui para o meu cantinho. Está ali João. Está a ver? Prontos. Resumindo. Agora vir aqui para o meu cantinho. Vamos começar por aqui. Ali tenho três fotozinhas. Da Claudinha. Depois aqui tenho os meus Amiibos. Os meus Amiibos. São cinco. Cinco Amiibos. Quatro comandos da Nintendo. E uma Nintendo 3DS. Está aqui. O que eu sei mesmo está aqui. Depois dois comandos da Xbox One. Uma Nintendo Wii U. Aqui foi um necking off sheet para um inscrito. A minha Xbox One branquinha. E uma Playstation preta. Quatro. Preta para quatro. Xbox One branca. Só mesmo para ficar assim diferente. Dois comandos da Playstation 4 ali. Uma junção de cabos. Meu Deus. Aqui. Aqui o meu ledzinho. Este led dá muito jeito para ter luz de frente. Para ter luz do lado esquerdo. Utilize aquele candeeiro. Que embora pareça que está dado a pouco. Está dado a muito. E eu uso como abajur. Uma folha de papel. O que é inteligente. E para gravar. Este grande Focus. Meu Deus. É verdade. Prontos. Agora vamos começar por aqui. Bem. O meu setup agora está muito fixe mesmo. Eu adoro a maneira que ele está acostumizado. Eu tenho tudo aqui à minha volta. Como vocês podem ver. Vamos começar então pela cadeira. Que é da K-Racing. Embora tenha outra. Vermelha. Mas está com o meu pai. Eu uso esta aqui da K-Racing. Muito fixe. Adoro esta cadeira. Sério. Eu amo esta cadeira. A minha mantinha. Que é super quente. Que foi a Cláudia que comprou. Para há 5 escolhidas. Quer dizer. Não foi ela que comprou. Foi ela que escolheu. É a que comprei. É a manta mais quentinha de sempre. Prontos. Aqui em baixo. Se calhar é melhor dar um bocadinho de luz. É. Deixe-me ir a tom aqui ao telemóvel. Ligar a antena. Para vocês verem. Prontos. Aqui em baixo temos o meu computador. Está aqui. Deixem-me só tirar o cabo da frente do jastro. Ok. Já estão. Prontos. Agora preciso de luz aí em baixo. Se não me veem. Aqui. Estamos a minha mais recente besta. Está ali sempre ligadinha. Sem luz. Prontos. Fica assim com os leds altamente. Ali. Fichas. Aqui os cabos. Eu tenho que ter cuidado com os pés. Mas normalmente os meus pés. Curtam-lhes os meus pés. Sim. Atenção que isto não é pó nas meias. As meias são mesmo assim. Estas meias são retardadas. Prontos. Normalmente eu estou tipo que os pés para aqui. Por isso. Não incomode lá andar aqueles xixos. O meu balde de lixo. Está cheio de lixo. Sim. Está ali uma peringa alemanes. Porque eu achar um. Por isso não posso comer. O meu balde de lixo. E aqui. A outra máquina antiga. Que agora é só para render. E aqui um armáriozinho. Prontos. Aqui um armário. E aqui tem. Oi. Assim. A minha guitar hero. A minha guitarra do guitar hero. E aqui um. Um talão. Para eu poder ter desconto na gasolina. Ok. Deixem-me só desligar aqui. A lanta do telemóvel. Já desliguei. Já. Ok. Vou ter aqui o cabinho para baixo. Está. E está. Pronto. Já está tudo direitinho. Prontos. Começando pelo setup. Agora até sou de sentado. Maravilha. O meu boietti. Aqui com um pop filterzinho. Apenas para. Para não ir muito perdigotos. Digamos assim. Para lá. Prontos. Eu uso agora. Dá-me jeito. O meu monitor é este aqui. O principal é da AOC. Que vocês vão ter novidades em breve. E o secundário onde está o João. É da Bank. Eu vou ter outro AOC no lugar deste depois. Mas para já ainda está o Bank. Ainda vai vir o AOC. Depois tem aqui o meu teclado. Que eu não troco por nada deste mundo. Que é o meu Ozone Strike Pro. Layout em PT. Iluminado. E mecânico. Ali com a tecla Disky. Não vai focar. Podias focar a tecla. Que eu gosto imenso desta tecla. Deixa-me ver se eu consigo. Prontos. Vocês já conseguiram ver. Estão a ver ali? Foi uma edição que eu fiz com a Color Master. Depois aqui temos a minha web. Uma Logitech C920. Para a web top mesmo. A caixa do meu telemola mais recente. Que eu já vos mostro. E aqui itens da sorte. Que inscritos normalmente me deram. Me deram ou não? Sim. Todos os itens da sorte que eu os dou. Já tenho duas caixinhas. Já caminho da terceira. Não é, manos? Prontos. Isto é tudo itens da sorte. Que inscritos me deram. Que é para me dar sorte. Durante as minhas gravações. Embora muita gente não liga isto. Eu ligo e gosto disto. E tenho muito carinho. Digamos. Para estes itens. Depois tenho aqui um Rockat King. Acho que é assim que se chama. Já nem sei. Ou Apuri. Qualquer coisa assim. Que a bem dizer. Seguro-me o fio do rato. E tenho umas entradas USB. Dá jeito. E depois o meu rato. Que é um Razer Dead. Ava. Não sei como é que se diz. Eu gosto muito deste rato. Embora muita gente não curte. Eu habito em mim. Não sei. E agora amo o rato. Um telemóvel. Que é um Samsung Galaxy S6. Todo bonito. Por acaso foi uma boa compra. Acho que este é um excelente. Super rato. Olha aí. What's up? Alô? Boa da giro. Boa da giro. Os meus Jastro novos. Os TR. Mas aconteceu um stress. Por isso. Eu estou a usar apenas os headsets. E não o Mix-Am. O Mix-Am estou a usar o dos Jastro antigo. E estou a usar os fones pretos. Até gosto mais dos fones pretos. E ali o Mix-Am é cizento. Fica bem bacana. Só vejo. Não está assim muito focado. Não está. Mas pronto. Depois aqui o meu wireless charger. Para o Samsung S6. Ah. Já agora. Este é um Samsung S6 Edge+. Antes que perguntem. Se estão a ver aqui na cancha. Mais um monte de fios ali. Normalmente eu digo o carregador aqui. E me pôs o telemóvel aqui e ele carrega. A minha televisão para gravar a Playstation 4. Olha aí um aqui. Hello. Minha televisão que eu gravo a Playstation 4. E um comandozinho. Da televisão. E uma comando para jogar FIFA. Que é um da Xbox 360 USB. Eu gosto. Eu gosto. Ok? Não me condenem. Depois. O meu portátilzinho. Que normalmente os vídeos que eu gravo. Por exemplo. Com esta câmera. Com a GoPro etc. Edito todos aqui. Porque ele tem aqui uma entrada. Cartões de memória. E é super rápido. Por isso. Estes não custa nada de editar aqui. E depois. O meu outro bank. Que eu utilizava antigamente. Como monitor principal. Passou para aqui. Apenas para render. E sim. Está aqui instalado o CS. Para quanto bem amigos. Que estão em casa. E às vezes querem jogar. Podem jogar neste computador. E normalmente é para renderizar. Vocês podem ver que está aqui. Intros. Músicas fun. Músicas fundido. Vídeos entre outros. Vídeos pop all data. Menezes. Vídeos ddw. Vídeos ddw. Vídeos renders. E programas de edição. Mais nada. É tipo isso. Basicamente. Por isso temos aqui. Este teclado. Que já não lembro como é que se chama. Também tem ali com a minha tecla. Acho que é o Quickfire XT. Não sei. Porque há duas versões. Mas prontos. Fornecido pela Color Master. O Rato ao Slot. Fornecido pela Game Shop. E aqui da Rockat. Que eu uso no portátil. Ok. Depois um tapete. Que é um. É o que eu tenho. Não é o Swift. O Swift RX. Só que este tapete é pequenininho. É o nenhum tamanho deste tapete. Que a Color Master me ofereceu recentemente. G. 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 T. Pá. Resumindo. Acho que é isso. Manos. Acho que. Já me podem ver outra vez. Resumindo. Acho que é isso. Já. Não tenho em cima nada para mostrar. Pai não. Não. Pronto. É só ali um candeeiro. Um candeeirozinho. À noite. De resto. Não tenho em cima nada para mostrar. Este é o meu cantinho. Normalmente quando eu vou gravar. O que eu faço é puxar o green screen. Assim um pouco. E. Normalmente é isto assim o meu canto. Eu fico tipo aqui. O que é de bom é que. Gravo ali. Gravo aqui. Aqui está os programas de gravação etc. Playstation 4. Prontos. É raro gravar. Vocês sabem. Mas às vezes eu peço um bocadinho de televisão. MTV e isso é fixe. E depois passo para aqui e edito. Como estou ali na cadeira. Só virar a cadeira. Para aqui para este lado e edito. O meu torno de azar. Vou gravar outro. E pronto. Basicamente basei-se nisto. Agora é assim. Já. Mostrei tudo. Prontos. Mostrei tudo. Basicamente estou com um quarto mesmo. Afinal não mostrei tudo. Anda aqui a boneca. Anda aqui. Não. Anda. Anda para aqui. Vamos ver se ela vem. Anda para aqui. Anda para aqui. Vais sobreviver ainda. Anda. Ei. What the below. Olha que bonita. E pronto. A minha gatinha também. A bonequinha. Praticamente está aqui sempre no quarto. Não é? Não é? Olha lá tipo. Hello. Negra. Olha para aqui. Minha maninha. Prontos. Resumindo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais um videozinho de setup. Foi setup mais quarto. Prontos. Normalmente eu faço sempre isso. Então não me está só o setup. É tipo. Erro. Erro. Muito menos. Prontos. Eu neste momento. Para mim. Prontos. Eu também vou sentar ali que já vou ficar lá. Posso desligar esta luz. Por isso. Vamos passar para aqui. Para mim acho que estou mesmo com setup de sonho. Para mim este era o meu sonho. Era ter como o tenho agora. Vocês viram porontos no video também a secretária. A secretária é relativamente recente. Eu postei fotos no Insta quando eu estive a montar. Grandes trabalhos. Para Deus. Para mim isto é tudo um grande sonho. Sem dúvida. Não posso dizer que foi fácil conquistar isto tudo. Também não foi da maneira mais difícil de sempre. Não. Há pessoas que têm que trabalhar muito mais com o que eu trabalhei para conseguir se calhar ainda menos. Mas se querem que vos diga. Vocês ao trabalharem. Ao esforçarem-se. Ao fazerem o que gostam. Muitos não podem fazer o que gostam. Depois de vocês conseguirem as coisas é que vocês vão dar valor. Quando eram os meus pais a dar eu se calhar não dava tanto valor. Começou eu agora tipo a comprar as coisas. Se quiser uma coisa tenho que juntar para ela. Dá-nos outro valor às coisas. Dá-nos realmente outro valor às coisas. Eu agora olho para isto. Isto é tipo os meus miminhos. É os meus cuidados. Tenho um máximo de cuidado aqui. Tenho gasto muita luz também em casa. Por causa de ter aqui muitas máquinas ligadas. Muita coisa ligada ao mesmo tempo. Mas tem que ser. Mas tem que ser. Mas pronto. Manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de setup. Não se esqueça de deixar aquele mega like. Gostava de chegar aqui aos 10 mil likes. Porque este setup todo e este quarto foi uma grande conquista. Acho que não preciso de nada agora. Em termos para gravar. Para fazer. Pronto. Para gravações. Para melhor qualidade. Acho que não preciso de nada. Acho que tenho de tudo que é preciso. Para ser um youtuber razoável. E para vos conseguir entreter todos os dias. E colocar um sorriso na vossa cara. Seja com o que for da minha parte. Por isso se há. Muito obrigado a todos pessoal. Forcei a vocês também nos vossos grandes objetivos. E deem valor às coisas. Deem mesmo muito valor às coisas. Porque as coisas são valorosas. Não só estes bens. Estão a falar também da vossa família. Não percam tempo só com estes bens. Porque aliás. Isto parece tudo muito bonito. Mas não é só isto que traz felicidade. Traz alguma. Mas a felicidade está mais dentro das pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal de cansejar aquele likezinho. Já estou aqui a divagar. Fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado deste videozinho. Agora já sabem. Daqui a meio ano faço outro para vos atualizar. Mas em princípio. Acho que agora não vou mudar nada no meu quarto. Está tudo com o meu curto. E com o meu gosto. Fiquem bem pessoal. Até amanhã. E fui.